da vigésia da legislatura. A presidência solicita que as senhoras e os senhores deputados façam o seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o botão registrar a presença e posiciona a digital no leitor, observando a presença que foi computada. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposição da comissão. O presidente acusa o recebimento do projeto de lei nº 404 de 2023, do segundo turno, do qual avocou a relatoria. Passa-se a primeira fase da aula do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre a proposição sujeita à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 404-2003, que titula o Programa Mineiro de Energia Rural Renovável e da Outras Providências. De autoria do deputado Adriano Alvarengo, o projeto de lei e epígrafo institui o Programa Mineiro de Energia Renovável e da Outras Providências. Aprovado no primeiro turno, na forma substitutiva 2, vem agora o projeto a esta comissão para dela receber e parecer o segundo turno nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, 18 do Regimento Interno. Segue anexo à redação do vencimento que é parte deste parecer. Fundamentalmente. Fundamentação. Projeto em análise. Quero agradecer ao deputado Adriano, autor do projeto 404. Agradecer ao nosso vice-presidente BIM, que tem feito com o Adriano e o doutor Ricardo Campos um belo trabalho nessa comissão. Então, quero, desde já, fazer esse registro de agradecimento. O projeto em análise pretende instituir o Programa Mineiro de Energia Rural Renovável, a fim de apoiar a geração e distribuição da energia elétrica a partir de fontes renováveis em unidades produtivas rurais do Estado de Minas Gerais. Em suma, a proposição traz as diretrizes e os objetivos do programa para a sua implementação. Por ocasião do primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu mais adequado apresentar substitutivo o intuito de aprimorar a proposição de modo a superar óbvios de natureza jurídica constitucional e legal à tramitação da matéria. Por sua vez, a Comissão de Minas e Energia opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo 2, para acelerar, para alterar a sessão 9º do capítulo 4º da Lei nº 11.405, de 1994, que trata da leitificação rural, entendimento que foi confirmado pela Comissão de Agropecuária. No entanto, a comissão subsequente à fiscalização financeira e orçamentária identificou impropriedade no substitutivo 2, uma vez que ela geraria despesa para o operário e poderia acarretar a renúncia de receita. Agora, ao reexaminar a matéria, consideramos que, conforme aprovado no primeiro turno, a alteração da Lei nº 11.405, de 1994, não é suficiente para atender o propósito do projeto na razão pela qual apresentamos o novo substitutivo para instituir a diretriz da política estadual de energia renovável com alguns ajustes para adequar o texto à técnica legislativa. Além disso, conforme a sugestão da Secretaria de Estado da Fazenda, SEF, acrescentamos dispositivos sobre incentivos fiscais e transferências de crédito. Conclusão. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 404, de 2023, no segundo turno, na forma do substitutivo 1, ao vencido ao primeiro turno e, assim, redigido. Substitutivo nº 1. Dispõe sobre a política estadual de energia rural renovável e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta a política... Artigo 1. A política estadual de energia rural renovável, em apoio à geração distribuída de energia elétrica, proveniente de fontes renováveis em unidades produtivas mais rurais do Estado, atenderá ao dispositivo nessa lei. Parágrafo único. Para fins do dispositivo nessa lei, considera-se energia renovável aquela proveniente de fontes naturais, inesgotáveis ou de baixo impacto ambiental, não resulta em degradação dos recursos naturais, o que contribui para a redução de emissões de gás de efeito estufa, com a energia solar fotovoltaica, a energia eólica, a biomassa e a energia hidráulica gerada pelas centrais de geração e da elétrica, CGH, e as pequenas centrais elétricas, PCH. Artigo 2. A política estadual em regime rural renovável tem por objetivo ampliar da oferta de energia rural, por meio da utilização de fontes renováveis, especialmente a energia solar e biomassa, no estímulo à competitividade e à sustentabilidade, à eficiência dos sistemas produtivos e à geração dos novos negócios agropecuários, na agricultura familiar e na agronegócio. Parágrafo primeiro. A política estadual de energia rural renovável poderá criar mecanismos de inclusão até que atendam as peculiaridades econômicas da agricultura familiar e da agroecologia em observâncias aos princípios da isonomia. Artigo 3. São diretrizes da política dessa lei. Número 1. Desenvolvimento e implantação de sistema amplo de geração de energia elétrica ou térmica para a partir da energia solar e eólica, bem como a partir da produção do emprego de biomassa ou outras fontes renováveis. Número 2. Divulgação de tecnologia de transmissão, eficiência e segurança energética. Decisão do conhecimento da capacidade tecnológica dos produtos rurais. Concessão de subvenção econômica autorizada em lei nas operações de crédito rural. 5. Organização de ações de apoio, incentivo e aproveitamento tributários observados no dispositivo parágrafo 1 do artigo 4. 6. Sensibilização de produtos empresários rurais e agricultores familiares na adoção de fontes renováveis de geração de energia nas unidades produtoras rurais. Pesquisas, desenvolvimentos, apoio, fomento e assistência técnica à inovação e à produção de soluções tecnológicas. Para geração eficiente e segura e segura de energia. 8. Estímula a eficiência, competitividade, a inovação e atuação de investimentos para as cadeias do agronegócio, na agricultura familiar e de agroecologia. 9. Melhoria das condições de via das famílias que vivem em zonas rurais do Estado. 10. Desenvolvimento de ações que priorizam o acesso de energias renováveis nas agriculturas familiares que ainda não têm acesso a nenhum tipo de energia. 4. São objetivos das políticas de que se trata essa lei. Artigo 4. 1. Ampliar a produção, a oferta e a distribuição de energia renovável em atendimentos às necessidades das unidades produtivas. 2. Aumentar a competitividade dos produtos agrícolas, pecuários e agroindustriais, por meio da redução dos custos de produção. Expandir a cadeia produtiva, especialmente as eletrointensivas e as que as traem investimentos. 3. Desenvolver e dinamizar a atividade econômica local e regional e a geração de empregos e de oportunidades. 4. Inovar negócios no setor da agropecuária, da agricultura familiar e do agroecológico, por meio de instrução e de fomento da cadeia produtiva do biogás e do biometano. 6. Estimular a pesquisa e inovação, a extensão e assistência técnica, o fomento e a promoção das soluções tecnológicas nas áreas de geração de energia nos sistemas rurais que utilizam ou admitam a utilização de fontes renováveis de produtos de energia elétrica, de biogás e biometano. 7. Promover o desenvolvimento, a capacitação e a difusão da tecnologia de transição, eficiência e segurança energética. 8. Estimular a celebração de parcerias, convênios e outros cogênios com órgãos e entidades públicas e privadas. 9. Estimular a criação de linhas de crédito pelos institutos financeiros com juros subsidiados para produtos e agricultores familiares 9. Elaborar projetos que busquem incentivos fiscais aos produtores agropecuários, agricultores familiares e agronegócio, usuários de energias renováveis. 9. Elaborar regulamentos para transferências de créditos acumulados voltados ao seu apoio e ao estímulo de produtos agrícolas, familiares e agroecológicos e cooperativas de empresas rurais e entidades de representatividade, por meio da normatização de incentivos tributários para aproveitamento de crédito de imposto sobre operação relativa à criação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação ICMS e recursos para financiamento e pagamento de subvenções econômicas. Parágrafo 1º. A concessão dos incentivos que tratam os incisos 10 e 11 do capítulo fica condicionada ao cumprimento do dispositivo 14 da lei complementar 111 de 4 de 2020 e relativa ao ICMS, autorização de convênios celebrados e identificado pelos estados nos termos da lei complementar nº 24 de 7 de janeiro de 75. Artigo 5º. As ações da política que se trata essa lei são dirigidas a, primeiro, produtores rurais, produtores agroindustriais, produtores familiares, produtores agroecológicos e as suas organizações. Artigo 6º. 2º. TEC de assistência técnica e distensão rural, pesquisadores, professores, estudantes e lideranças locais e regionais. Artigo 6º. 3º. Servidores de órgãos e instituições públicas atuantes nas questões gerenciais relacionadas à geração de alguns fomentos de energias renováveis. Artigo 6º. 6º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. É o relatório, caros colegas, que foram apresentados no projeto de lei 404. Passa a palavra, se tem discussão ou parecer, para discutir se tem algum novo deputado que quer fazer uso da palavra. Então, em votação. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovados. Quero parabenizar o trabalho eloquente do nosso grande líder, Adriano Alvarenga. Parabéns, Adriano. Esse projeto vai contribuir muito para o nosso Estado, já que é um Estado grande, e a questão da transição energética, principalmente no campo, é muito importante, que vai poder baratear as fontes de energias elétricas. Nós vamos ter oportunidade de, barateando a energia, barateando também os produtos que serão vendidos nas cidades. Então, é muito meritório no seu projeto, e vamos encaminhar para o presidente da Assembleia, deputado Tadeuzinho, para que ele possa pautar em prioridade, para que a gente possa votar o mais rápido possível. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o deputado Ricardo Campos. Queria aqui parabenizar essa comissão, através do nosso presidente, pelo trabalho que tem feito em trazer os assuntos importantes da Minas e Energia do Estado para essa casa, e nesse momento especial, cumprimentar o amigo, deputado Adriano Alvarenga, pela brilhante iniciativa. Dizer da alegria também de partilhar esse importante projeto, agradecendo o apoio dessa comissão, do novo deputado, no nosso pedido da priorização da energização por meio de geração distribuída, com fontes renováveis da energia, para os postos artesianos, tubulados, para as cooperativas e associações, que irão com certeza alavancar a produtividade na zona rural, o acesso ao saneamento para a população, em especial dos distritos, comunidades. E esse projeto, seguindo já, é uma lei aprovada nessa casa, que prioriza também o apoio da CEMIG nas ações de investimento público para a energização de postos artesianos, vai apoiar e muito com que o Estado faça essa ação. Então, quero aqui cumprimentá-lo e parabenizar pela iniciativa. Pela honra, presidente. Com a palavra, deputado Adriano Alvarenga. Primeiro, queria agradecer ao senhor, presidente, pela sensibilidade, pelo carinho com todos nós, de ter convocado uma reunião extraordinária para apontar um projeto tão importante desse senhor, que é um grande lutador pelas energias renováveis no Estado de Minas Gerais, lá no Norte de Minas, transformando lá o maior centro de energia fotovoltaica, talvez do Brasil. Então, o senhor, a nossa eterna respeito, a nossa eterna carinha, a nossa eterna reconhecimento dessa casa, por esse grande trabalho que você faz na Minas Energia, desde 2015, deve ter certeza, vai fazer até 2030 e por aí vai, que é uma pessoa que merece estar aqui. Nós merecemos conviver com uma pessoa igual o senhor, agradecer ao nosso amigo Ricardo Campos, ao nosso amigo Bim, sempre companheiro, sempre parceiro, estar aqui no dia de hoje para aprovar um projeto importante para os produtores rurais, para o pequeno, para o médio, para o grande. E, mais uma vez, nós, produtores, dando a mão, dando a mão para o planeta, dando a mão para o mundo, querendo fazer produtos autossustentáveis, produtos que vão favorecer, com certeza, as pessoas que vão aumentar a geração de emprego, a geração de renda. Vamos estar ajudando em cheio ao nosso meio ambiente, toda a região do Vado Ipiranga, que desde 2000, quando os alemães investiram nos mil digestores, somos a segunda maior, maior cadeia de sinicultura do Brasil, se não fossem os mil digestores, metade dessas atividades estariam, com certeza, paradas, não teriam condição pela falta de energia que tem o nosso Vado Ipiranga. Então, sim, desde 2000, vimos trabalhando, vimos de perto, o tanto que a energia renovável favoreceu a nossa região, e tenho certeza que esse projeto vai favorecer todos nós, os meninos e meninas, eu tomo a vocês a minha eterna gratidão, o meu eterno carinho por sempre estar me apoiando aqui nessa comissão, e principalmente apoiando o povo menino. Presidente. Obrigado, deputado Adriano, e nós não fazemos nada sozinhos, a comissão que faz, o nosso Binda Ambulância, o Ricardo, você, com esse programa importante agora, e eu tenho duas notícias boas, mas, boas não, excelentes. Amanhã, dia 9, estará lá na cidade de Vaz da Palma, o vice-presidente da República, o nosso ex-governador de São Paulo, o Geraldo Alckmin, ministro do Indústria e Comércio, e o ministro Alexandre Silveira, e vão inaugurar a quinta maior planta de energia solar do Brasil. São mais de 20, perdão, são mais de 2 bilhões de investimentos, são 1.200 hectares de placa, e já está energizada, já no sistema SIM, então já distribui para o Brasil todo. A maior planta do Brasil é a planta da cidade de Janaúba, são 1,2 giga, quase 4 bi de investimentos. A segunda maior é da cidade de Jaíba, também com 780 megawatts. Aí vem uma do Piauí, e vem uma do Mato Grosso. e agora a quinta maior é a de Vaz da Palma, que foi inaugurada ontem. E a sexta maior, Ricardo, é a nossa de Pirapora, que foi a primeira, que foi a maior por muitos anos, a maior do Brasil e a maior da América Latina, mas já está em sexto lugar. Enfim, das 10 maiores plantas de energia solar do Brasil, centralizada, 5 estão em Minas Gerais. E um outro dado importante, com a nossa lei aqui da energia, da AGD, energia centralizada, Minas Gerais lidera com a ampla vantagem, são quase 3,3 gigas de energia solar, que coloca nas casas, nas plantas, coloca as plantas na indústria, no comércio, que gera muito emprego. então nós já estamos falando de mais de 35 bilhões de reais que já foram investidos. Não é que vai ser, não. Já estão investidos, já estão funcionando. E o que é mais importante é que nós temos, hoje, a alegria de falar que nós temos uma meia Itaipu em Minas Gerais, que é a maior hidrelétrica do Brasil de água, então hidráulica, e hoje Minas Gerais alcança 7 gigas. A metade da Itaipu, hoje, nós estamos gerando aqui em Minas Gerais através do sol. e outra notícia boa também, nós tivemos com o ministro Alexandre Silveira no dia 30, lá em São Paulo, lá B3, e investimento de 16 bilhões de reais para colocar mais subestações e leões em Minas Gerais. Desses 16 bilhões, 9 bilhões vai ser em Minas. Uma planta na Jaíba, uma planta em Janaúba, uma planta em Buritizeiro, uma planta em Arinos, uma planta na cidade de Presidente Juscelino, uma planta na cidade de Governador Valadares, enfim, aquele vazio que tinha aqui em Minas Gerais, as rodovias do setor elétrico, graças a Deus. E é importante que o ministro teve a sensibilidade que está conectando o Nordeste com o Norte de Minas e com o Sudeste, que é o centro de carga. Então, é o ganha-ganha. Nós temos as plantas solares lá que vão levar mais investimentos para o Norte de Minas, mais indústrias. A gente vê lá a Eurofarma com mais de dois bilhões de investimento. Nós temos investimentos de outras fábricas, principalmente fábricas de farmacêuticas. Então, as maiores do Brasil já estão na cidade de Montes Claros. Então, realmente, a gente fica muito alegre por dar essa contribuição. E eu não tenho dúvida que agora, no mês de dezembro, vai ter uma nova subestação, vai ter um novo leilão e Minas vai ser contemplada e no mês de março vai ter um novo leilão perfazendo os 56 bilhões Adriano para o Brasil. Para começar de imediato. Então, são empresas privadas que compram e colocam até 2027 essas questões. São Paulo, você viu lá, empresa privada, deu aquela confusão toda e agora o ministro fazendo essas subestações para que a gente possa ter a carga e trazer mais empresas para Minas Gerais. Eu não tenho dúvida que vai ser um salto de qualidade muito grande. Mas, para isso, eu quero agradecer ao deputado Ricardo Campos, quero agradecer ao nosso deputado vice-presidente da ambulância, a você, Adriano, agradecer à assessoria que nos orienta muito bem com os projetos de lei, nós temos que fazer isso, gerar emprego, renda para o cidadão mineiro, principalmente as regiões mais deprimidas, que é o norte de Minas, o noroeste e o Jequichonha e o Mucuri, onde faz a área mineira da Sudene. Então, cumprida... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Ricardo Campos, pode ir. Eu queria aproveitar a fala do nobre colega, do nobre presidente, que, por sinal, muito boa, e anunciando o tanto de investimento do PAC, do governo do presidente Lula, uma alegria imensa de saber que o nosso ministro, Alexandre Silveira, tem cuidado muito bem desse que é o maior potencial do Brasil, que é a área do Minas e Energia, onde representa 40% do PIB brasileiro. E queria aproveitar também, pedir ao senhor, dessa nossa visita em Vaz da Palma, podermos convidar o ministro para vir à Assembleia Legislativa, anunciar todos os investimentos do governo federal, do PAC-3, do próprio Ministério, para Minas Gerais e também nas ações do país. Muito boa a sua colocação, mas já tem um requerimento aí, ela está dependendo só a gente agendar com ele, para que ele possa vir esse ano ainda. Isso. Mas já está falado com ele já. E aproveitando essa questão que o senhor bem trouxe aqui com relação ao Estado de São Paulo, a situação caótica que viveu o povo lá nos últimos três dias, eu queria aproveitar e aprovar aqui nessa mesa um requerimento pedindo informações da CEMIG com relação ao fato ocorrido no último final de semana, de sábado para domingo, no município de Varzelândia, cujo o município ficou por 24 horas ininterrupta, sem energia, na sede do município e em alguns distritos. Então, queria aqui contar com o apoio da comissão para poder redigir esse requerimento, onde nós queremos esclarecimento da CEMIG, com relação ao fato de Varzelândia ter ficado 24 horas sem energia no último final de semana e na tomada de providências para reparar eventuais danos, prejuízos que vieram a ocorrer com as pessoas que sofreram com essa falta de energia nesse final de semana em Varzelândia. Então, esse fato foi muito estranho, porque a gente sabe do potencial da CEMIG, da qualidade do serviço e do nada ficou 24 horas sem energia. Depois que você falou, eu estive lá pessoalmente com a Leza, eu subo e desço aquela rampa da CEMIG todo dia. Aí, ele me contou lá, foi um caso que teve lá na subestação, mas realmente demorou. Isso tudo serviu, Ricardo, para que a gente fique mais atento, para que a gente possa ter mais investimentos e focar nas coisas objetivas. Porque o mundo hoje, tem um dado aqui, o ano passado foi 60 quilômetros. Esse ano já teve 170 quilômetros. Nós temos que preparar. Então, a função nossa é essa. Como vamos preparar essa empresa de Minas, é uma maravilha, a CEMIG, os quadros dela, os funcionários da CEMIG, sou apaixonado por todos eles. A empresa de ponta, lógico, é uma empresa que tem as suas limitações de fazer licitação, mas é uma empresa que está crescendo com todas as dificuldades, e ajuda a parte social do governo do Estado também. Mas vamos juntos, marcar a audiência para o início, vir aqui, nesse final de novembro, começo de dezembro, ele prometeu para a gente, e vamos fazer isso. Eu queria que fosse encaminhado esse requerimento para a minha autoria, e pedindo também o aval do nobre presidente, o requerimento apresentado pelo deputado Ulisses, e pela deputada Beatriz, dessa audiência pública sobre Itaipu. A deputada e o deputado que se inscreve requer, vossa excelência, no artigo 105, do regimento interno, seja encaminhada à audiência pública para debater a iniciativa da Eletrobras de incorporar a subsidiária Furnas Centrais Elétricas e A e suas consequências para a Minas Gerais do Brasil, tendo em vista que a medida poderá impor pactar na política de prestação de serviços. Sala das Comissões, 31 de outubro de 2023. A deputada Beatriz Sequeira, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e o deputado Ulisses Gomes, líder do bloco Democracia e Luta. Em discussão, em votação. Os deputados concordam, vejam-nos como se encontram, aprovado. E em votação, o requerimento do deputado Ricardo Campos, em discussão, em votação. Os deputados que concordam, permanecem como se encontram, aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos deputados Binda Ambulância, Alvarenga, Adriana Alvarenga, e nosso amigo Ricardo Campos, de todos os parlamentares, convoco os membros para reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado, muito obrigado à assessoria da imprensa.